E fala galera, tá começando agora mais um Big Nada Collection, o quadro aqui do nosso canal do Big Nada do Youtube E hoje eu vou falar não de um, mas de vários quadrinhos e o assunto será encadernados Vou mostrar aqui alguns encadernados que eu tenho e a minha opinião sobre os encadernados, né? E vamos lá, começar aqui, ó, primeiro que eu tenho pra mostrar aqui, Homem-Aranha, Morte de Dino e Uf, da editora Panini Um encadernado muito bom, já tenho ele há muito tempo e não se encontra mais facilmente nas bancas Porque ele já tem alguns anos esse encadernado aqui, sai na mesma época do Homem-Aranha Tormenta e também no encadernado do Homem-Aranha 2099 Deixa ele aqui do lado, então é, Homem-Aranha, A Morte de Dino e Uf, uma história excelente, recomendo muito essa história aqui Recomendo muito mesmo, das melhores histórias do Homem-Aranha A seguir aqui, nós temos Os Anáxios Padrões da Terra, Os Vingadores Primeira edição número 1 aqui da Salvat Tem aqui, Vingadores A Ira de Ultron e também a primeira história clássica dos Vingadores Editora Salvat aqui, esse aqui é um encadernado, coleção, né, a primeira da coleção Também muito bacana, muito bom as duas histórias, né Vingadores número 1, né Marvel número 1 da Salvat, né, coleção vermelha e coleção preta da Salvat Bora colocar aqui Também aqui, outra coleção de encadernados, Os Tawars Comics Clássicos 1 Da editora de Agostinho, né, Planeta de Agostini Então, também é outra coleção de encadernados que tem nas bancas aqui São republicações das histórias de Star Wars, da Marvel, né Na época que a Marvel não tinha os direitos de Star Wars Depois perdeu esses direitos, foi pra Dark Horse e voltou pra Marvel E fica aqui, ó, vamos tentar posicionar aqui Não tem tanto espaço, né Temos aqui de Agostini Temos aqui Salvat e temos aqui Panini, né Vou colocar assim, que fica melhor Pouco pior, né Mas isso Essa aqui, alguns encadernados eu tenho Na verdade, não tenho muitos encadernados Porque eu não gosto muito de encadernados Eu acho pior pra ler Acho pesado Então, pra mim não é tanta vantagem Então não faço coleção Além de ser caro, né Você ter, ficar comprando constantemente vários encadernados Só aqueles que são especiais Tipo esse daqui, da morte da Capitã Jim Wolfe E eu prefiro encadernados como esse aqui, ó Da editora Abril, ó Edição encadernada Era um encadernado dos X-Men em formatinho Então É um encadernado De qualquer forma Prefiro Mas no geral eu prefiro o formatinho Acima de tudo Galera, é Aqui um vídeo já pra dizer que Não vão ver muitos encadernados aqui no canal Não sei quando for uma edição muito especial Quando for algo Nossa, incrível Que não possa deixar passar Mas eu não coleciono encadernados A minha coleção Em sua maioria São de formatinhos Ou Formato americano Revistas mais finas Que eu acho mais fácil de ler Mas encadernado É excelente Assim Pra você que tá começando a ler agora E você já quer E você já quer ler histórias completas Sagas completas Então Altamente recomendado E Eu comprei Apesar de eu não colecionar Eu comprei recentemente Um encadernado aqui, ó Acho que é a editora Salvat também Deixa eu ver Qual é a editora Salvat, né Coleção definitiva do Homem-Aranha Mas esse aqui Eu vou falar em breve Da NEM Da NEM abrir Comprei hoje mesmo Gravando esse vídeo Então ele vai ganhar Um vídeo próprio aí Essa coleção definitiva Do Homem-Aranha Mas galera É isso aí Esse foi o meu vídeo Sobre encadernados Tanto da Salvat Quanto da Diagostini Quanto da Panini E Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Deem o like no vídeo Se vocês gostaram Se não gostaram Deem o dislike Curtam a nossa página Do Facebook do Bignada Acessem diariamente O MundoBignada.com E participem dos grupos Do Bignada do Facebook Vai ter o link de tudo isso Na descrição deste vídeo E Falou galera